Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus é a Fazenda da Esperança No meio do sertão piauiense, a Fazenda da Esperança vem renovar a fé de quem deseja mudar de vida e abandonar o confronto com o passado A localidade Lagoachada, zona rural de Tainópolis foi escolhida para sediar a terceira Fazenda da Esperança no Piauí e a primeira da região de Picos um sonho que começou há quatro anos e que agora se torna realidade Uma grande alegria fazer parte desse projeto de Deus chamado Fazenda da Esperança e durante seis anos, sete anos de caminhada eu já acompanhei algumas fazendas que nasceram mas essa teve um sabor especial onde voluntários, a sociedade, as comunidades que ajudaram a construir a casa encontramos um terreno que não existia nada não existia água, não existia energia e aos poucos fomos construindo tudo isso e é um sonho que realmente está se transformando em realidade onde muitos jovens virão aqui nesse local realmente fazer a experiência de mudança de vida deixar os vícios, os medos, o egoísmo enfim, tudo aquilo que destruiu durante anos a sua vida e encontrar o caminho da paz, o caminho do amor através da Fazenda da Esperança Do município de Picos até a entrada da Fazenda são 20 quilômetros onde começam as sinalizações depois disso é necessário percorrer mais 18 quilômetros de estradas vicinais até chegar ao local distância que segundo o padre Luiz Menezes funciona como estratégia Aqui quem vem, já vem com essa ideia de vir para ficar não pode ficar, sair então ele entra no programa de um ano então se desliga de toda a vida também do seu passado e a partir da experiência aqui ele vai reconstruir uma história nova vai reconstruir uma vida nova que essa é a nossa missão e quando ele termina o seu ano que volta para a sociedade volta realmente com uma nova mentalidade um novo jeito de viver um novo estilo de vida A Fazenda da Esperança foi preparada para oferecer tratamento e recuperação de jovens que desejam abandonar o mundo das drogas e do álcool A casa conta com energia elétrica cisterna, poço tubular, caixa d'água e quartos para abrigar até 15 internos Aqui eles receberão assistência espiritual e incentivo para utilizar o trabalho como terapia ocupacional A fazenda se baseia no trabalho, na convivência e na espiritualidade Então as fazendas, cada vez elas tem um ritmo De manhã geralmente acorda, tem um terço, café e vai trabalhar À tarde volta, almoça De tarde trabalho, à noite Alguns encontros com os responsáveis E se baseia basicamente nisso Trabalhar, conviver com os outros internos e espiritualidade Alimentar a alma E a partir desse momento que se vive a palavra que é o nosso primordial começa a se transformar aquele homem velho no homem novo Que é o que a fazenda busca fazer em cada um que procura a Fazenda da Esperança A primeira Fazenda da Esperança da região de Picos foi inaugurada com uma missa em ação de graças celebrada pelo Bispo Dom Plínio Uma das presenças mais aguardadas foi a do Frei Hans que inaugurou a primeira Fazenda da Esperança no Brasil ainda em 1983 no município de Guaratinguetá, em São Paulo É uma alegria para mim porque eu sei quanto bem cada fazenda faz Quanta vida nova pode se doar para esses jovens que estão pedidos Mas não só os jovens recebem da fazenda também as famílias mais que choram de tristeza depois choram de alegria e depois o povo se envolve a igreja, o povo em geral também empresários então em volta de cada fazenda nasce uma esperança e isso é importante O Diocese está envolvido também nessa causa porque envolve as pessoas, a vida e desde o início nós estamos também empenhados nessa causa É claro que o Grupo Esperança Viva é quem tem manifestado o interesse maior e o empenho maior mas nós acompanhamos também estamos felizes porque é a realização de um sonho para o nosso povo no sentido de dar uma oportunidade a quem está sofrendo as consequências das drogas A inauguração da fazenda Nossa Senhora dos Remédios representa a semente germinada da esperança Aqui os jovens internos viverão a experiência de transformação e dentro de um ano serão devolvidos à sociedade livres de qualquer dependência química O primeiro deles é Antônio que há dois meses conheceu o Grupo Esperança Viva Depois de seis anos mergulhado no vício da cocaína ele decidiu viver outro tipo de experiência onde o primeiro passo é o desejo de mudança Eu cheguei à conclusão que a vida que eu estava levando no mundo das drogas não dava para me continuar mais eu ia terminando perdendo minha vida, minha família e já estava já no fim mesmo eu perdi a minha família total então eu procurei o Grupo Gérgios em Picos e lá também para assistir as duas missas da cura e libertação na Matriz e eu pedi ajuda para me ser internado na fazenda Então eu estou aqui e peço a Deus que eu conclua a minha internação que é de um ano, entendeu? E com fé em Deus vai dar tudo certo para mim que dando certo para mim certamente vai dar certo para minha família inteira principalmente em mim e para o mundo em geral porque a pessoa que vive no mundo que eu vivia que é o mundo das drogas a pessoa não vive não, passa pela vida aí a fazenda de esperança que vai ser meu grande apoio para mim ter o exemplo, né? E com fé em Deus eu vou conseguir meu beijatinho Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus é a fazenda da esperança Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus é a fazenda da esperança Coisa de Deus, um coração de criança 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 Obrigado.